Bom dia meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Pois é, hoje eu vou levar vocês pra um dia bem legalzinho que eu vou pra casa da minha mãe É longe, é bem longe, mas nós vamos lá Então eu vou levar vocês comigo hoje, gravar, mostrar pra vocês Se der eu gravo algumas coisinhas lá O marido vai ficar em casa, arrumando a casa, depois ele vai sair Mas nós vamos passear, viu? Então vamos que vamos, que senão eu vou chegar muito tarde lá E a gente tem que aproveitar o dia, porque o dia tá massa lá fora Olha o picolé Olha, só brasileiro pra andar com tudo isso Só brasileiro mesmo Olha isso aqui, olha até a sandália, tem Como a gente vai passar o dia inteiro lá na casa da minha mãe Tem que levar tudo, né? E aí eu tô levando o açaí dela aqui Pra comer juntinho com ela o açaí Então a gente vai levar logo tudo porque É o jeito, né? Ai, ai, agora vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Eu disse pra vocês que era longe Aí vocês só tão assistindo aí Eu dirigi, por quê? Porque é longe Gente, é longe, longe Eu saí nove e meia de casa Já vai, já deu onze horas E eu acabei de chegar Quer dizer, tô chegando ainda Porque é longe Mas aqui é muito chique Chique no último, amiga Chique mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês Quando a gente sair do carro, né? Eu tenho que ter muito cuidado aqui Aí você sai com o quê? Com o dono esquadril Por quê? Porque você dirigiu tanto E aí você sai com o dono esquadril Olha só, pessoal Só barco, ó Só barco Aquele ali é com certeza de milionário E tem outros também Só barco, meu amor Eu não gosto de barco Por isso que eu não digo assim Vou morar aqui, entendeu? Não sou muito chegada a barco, não Nem me convide, não Não me convida assim Só pra dar um passeio Não sou muito chegada, não Agora deixa eu pegar meus bregués Pra gente ir lá Que a mamãe acha Que a gente nem vem mais Porque demorou muito Eu ainda comi a Comi a coisinha de picolé Porque hoje eu vou comer picolé de açaí Ai, tô chegando aqui Ai, tô pra mim Já nas calças O menino já sabe o caminho, ó Já sabe o caminho Pra onde tem que ir Vovó, abre a porta Fala, Manoel Vovó, abre a porta Fala Vovó já ouviu, né? Oi, criança, que linda da vovó Oi, que bonita Tudo bem, minha criança linda Fez a linda da vovó Tá tão bonita esse daqui E eu? Tô bonita, não? Ai, duas Vem essa mãe Vem essa mãe Deus abençoe Você já deixou cair tudinho, ó Camarão se espalhando pelo chão E a farinha também Que, putz a vida Olha, e é pouco farinha aqui É ouro Menino farinha 5,75 quilos Deixa eu entrar aqui Tá um coisa lá fora Tá um calosão Quer dizer Tá um sozão Mas também não tá tão E por que que não tá fechando? Porque é do Não é você não chão Ai, chegamos Agora a mamãe vai fazer a comida pra nós E eu vou só sentar Desculpa 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 Por que? Tá com orgulho? É, eu tô com orgulho de barrilha E é o que? É, porque nós comemos a banana frita Isso aqui é cocrete, gente Olha só Que minha mamãe fez Cocrete Ali é o cocrete Como é que é? Eu comprei um moinho, ó Cocrete Cocrete de Macaxeira De macaxeira Tem gente que fala que é de aipim, né? Macaxeira, aipim, tudo a mesma coisa Tudo vai entrar no curso Deu de presente lá, olha Ah, olha só Que ele conseguiu comprar aqui, ó Com moinho A Sara usou ontem esse moinho Hoje eu andei fazer o cocrete Pra massa, né? É Olha Antigão, hein? Antigão Não, isso aqui é caro, viu? É, aqui é carinho Aí a gente vai comer daqui a pouco Esse camarão aqui, ó Eu vou assar o cocrete Aqui, ó Não é frito Ah, naquela panela ali, ó Não é frito É assado Assado Bota uns dois aí Pra gente encher o bucho já Ai, gente Olha o que é gostoso É esse aqui também Deixa eu pegar um aqui Olha Como é o nome desse aqui? Ah, não sei não Eu também não sei não Tem Esse aqui deve ter no Brasil, né? Tem, Vicky Tem no pão de açúcar Oi Não sei Só sei que é gostoso E vou comer É fruta, né? E croquete E caro, viu? Essa fruta aí É E croquete Ele é de feito de aipim, né? Então Não é tanto carboidrato É carboidrato Mas nem tanto Ai, eu quero escolher um grande Com esse daqui Trinta limão Trinta Limões Trinta limões Com esse Um saco desse aqui E dois 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 desse aqui de uva Três euro Você não pagou tudo isso? Três euro? Três euro Comprou trinta limões Mais isso aqui Mais dois 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 Três euro Três euro Nisso tudo só deu três euro? Três euro Três euro Dois Tu só vai comer Se tu falar Vem cá Eu quero comer Fala aqui pro povo Povo, eu quero comer Vem, meu Vem, que doido Vem cá, menino O povo nem te vê Vem cá, vem Fala assim Mamãe, eu quero comer Fala Não, bora Fala Mamãe, eu quero comer Olha pra cá Olha o olho dele Ah, tá dormindo Vai comer Vai, vai comer Esse pão Pão de holodez Vai Ó, aqui tem de tudo Coisas que lá em casa não tem Ó o tamanho dessa manga Tem até esse aqui Como é o nome? Isso aqui? Maracujá, né? Maracujá daqui Olha, Dayana E socorro Mamãe também tem Vou comer hoje, viu? Olha ali, ó Tem a nossa banana de cada dia Isso aqui é o quê, hein? Como é o nome disso aqui? Gengibre, né? Miki, eu não com isso aqui não Gengibre Rapaz, tem muita coisa Eu vou fazer o suco da Dayana de ontem Com aquilo ali, ó Olha, Miki, isso aqui, ó Castanha Essa castanha é caro Não, mas essa castanha Ela me dá coceira na garganta É aquele Que a gente quebra É, é Essas castanhas são caras Olha o tamanho Vou levar esse tudinho pra casa Eita, que a boa hora chegou Olha só Croquete de Aipim É, macaxeira E tem óleo aqui Tem não, né? É dele, Miki Ah, é o óleo da macaxeira mesmo, mãe Vou provar agora, né? Vou comer com cafezinho Tá bom, gente? Tá bom, gente Tá diferente, mas tá bom É diferente porque não é frito É, no óleo Mas dá Tá bom, é saudável, né? Fica gostoso Já estamos prontos pra passear Olha só como essas casinhas são lindas Muito fofas Então Tudo é um pouquinho longe Então Vamos, menino Você quer saber de comer uma coisa boa Compre esse aqui Gente, que coisa mais gostosa Agora bora passear Eu vou tentar mostrar pra vocês Um pouquinho do centro daqui Tá bom? Pronto, meu povo Chegamos aqui Agora vamos ver o que tem de promoção Pra gente fazer o quê? Gastar o nosso digg-digg Maman já anda gastando Olha essa bolsa, olha aí Olha que bolsa fre-fre, olha Tá mais caca Diz que quer mais bolsa aí Agora a gente vai ver As lojas que estão de promoção Essa aí é de promoção pra criança Quero pra adulto Mas o dia hoje tá mara, 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 mara Tá pronto Mamãe não quer ir embora Quanto? É 11 euros 12 euros Olha, gente, esse vestido Mentiu, né? 12 euros Vai ficar guardado lá Bora, mãe, bora Bora, mãe, bora Não faço nada vestado Bora, mãe, bora É, vamos, vamos O ano dela é gostoso É 18? 18 euros Agora a gente só vai sair aqui amanhã, né? E o TACACÁ nada Esse blazer tá bonito, tá não? Mais ou menos Gostei do blazer combinando com a camisa Olha esse aqui Bonito Vamos olhar as cores de promoção Minha mãe tá indignada aqui Chegou do Brasil Aí acham uns sapatos desses aqui, ó Olha só Por 10 euros É tipo assim Pra nós é tipo 10 reais, né? Olha só 10 euros Aí minha mãe fica indignada Que ela disse 10 euros Olha, 10 euros A gente não converte Então é como se fosse pra nós Assim, 10 reais Entendeu? Convertendo ficava mais Acho que 10 euros dá uns 42 reais Ó 10 euros também Quando que no Brasil tem uma bota dessa Fora 10 euros? É, realmente 10 reais, né? 10 reais As coisas lá é muito caro mesmo Mas eu não vou comprar Vou só olhar aqui Tá Não vou comprar Olha só, gente Como é que fala essa marca lá no Brasil? Fila, né? Acho que é a mesma também Fila Só que esse tênis tá de 60 euros Eu vou olhar uns tênis aqui Que eu tô fascinada em tênis Tênis, tênis, tênis Ai, gostei desse sapato aqui Olha só Lindo 19 euros Ah, aquele ali Aquele lá é bonito Esse daqui é bonitinho Porque se levar um de marca Ele leva até o pé É Levar um desse pra quem? Pra Karen? Não sei se é Karen Karen, leva um desse pra tu, mulher Ah não, não pode A igreja não deixa A igreja dela não deixa Ela usasse esse negócio assim Ah, não achei o tênis que eu queria Vi um aqui da Nike Mas não Ela ame as coisas não Pra tu ver como é as coisas Ali ainda tem Ainda tem mais de 25 Extra Extra o que? Você compra uma Ainda tem mais de 25 Ah, eu vou gastar dinheiro Guardar nosso dinheiro De cada dia Aqui é uma loja maravilhosa Linda Amei Um vestido que tem ali Ai Linda Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês O vestido que eu gostei É aquele ali É muito lindo Aquele vestido Tem que esperar, né? A gente é corajosa, né? É o que? A gente é corajosa, né? De que? Por que? Procurar uma roupinha Não, mas essas roupas São de qualidade São roupas bonitas Com certeza Essa aqui só tem roupa boa É Não gosto de nada Foda Finalmente Tomar o meu tacacá E ontem mesmo Eu tava falando com a Socorro Não Com a Dayana Sobre tacacá Agora Tomar o tacacá todinho Só aqui na casa da minha mãe Pra tomar isso aqui, ó Ai, gente Olha como é casa de mamãe É assim, ó Cozinhando pra mim E aqui, ó Acabando com tacacá Olha só, Dayana, ó Acabou o tacacá Aqui na casa de mamãe E ali ainda tem uma cumbuca de açaí Né, mãe? Que a gente vai tomar açaí? Tomar um açaí Comer Aqui, ó Eu vou sair daqui rolando Até chegar lá no carro Carne assada de panela Pô, não é? E aí depois, ó Carne assada mesmo, ó Panela aqui assando E eu, o quê? Eu fico aqui, ó Só de camarote Sentada E comendo Já comi tanta tacacá Pensei tanto na Dayana E na Socorro Mas, né Não vai fazer nada Só casa de mamãe que tem isso Vocês já ouviram falar No pecado da gula Casa de mamãe Não dá pra fazer dieta Na casa da mamãe, não Olha só o que eu tô comendo Sentada aqui no chão Comendo o quê? Banana comprida frita Só que frita no óleo de coco, né? A minha dieta foi pra onde? Pro espaço Você ainda tá sentada Acabou aquela Aquela banana todinha A mamãe deu o quê? Ó Tem vatapá Aí Carne Guisada, né mãe? Guisada? Carne guisada Com um pouquinho de arroz integral, ó Aí você sai daqui Literalmente Rolando até lá embaixo Passando uma Mas é o quê? Uma vez aqui E outra lá Então Aproveitar, né? E aí Amanhã é fechar a boca Mesmo, mesmo, mesmo Até na hora de ir pra casa Mamãe fez croquete Croquete Daqui, minha vinha Aqui, ó Ai, eu vou dirigindo com medo Não dá Não dá pra fazer dieta com mamãe Não dá É assim, ó Ai, deixa eu começar logo A dirigir pra casa Não é onde que eu vou Então, povos e povos Tive que parar aqui pra Abastecir o carro Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Dá um like aí pra mim Porque o dia hoje só foi de cumilão Se eu tô saindo inchada de lá Mas nada do que tá na casa da mamãe Comendo com quem a gente ama Mamãe, eu te amo muito, viu? E a gente se vê no próximo vídeo Fica com Deus e até a próxima vez, tá bom? Que o cara tá aqui atrás Mas querendo abastecir Tchau